A torcida nos estádios influencia no resultado ou não? Desde o começo da pandemia eu tenho questionado isso, por exemplo, no Brasileirão do ano passado. Se as torcidas pudessem estar presentes nos estádios, o Flamengo teria sido campeão? O São Paulo perderia os sete pontos de vantagem ou não? Não sei, é achismo. Mas um dado interessante. Na rodada desse meio de semana, pelo Brasileiro, Sul-Americana ou Libertadores, Flamengo 2x0 no Barcelona, de Guayaquil, com público no Maracanã. Red Bull, Bragantino 2x0 contra o Libertad, com público na visão. Sem público, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, América Mineiro 0. Coincidentemente, quem teve público venceu em casa, quem não teve empatou. Se existisse público nos jogos que não tiveram, o resultado seria outro? Não sei. Mas até onde, e essa é a questão, o público de fato influencia? Muitas vezes o público pode influenciar negativamente. A torcida xingando, brigando na arquivancada vai enervar ainda mais o time, se o time não tiver equilíbrio emocional. Vale uma boa discussão isso daí. Há influência ou não da torcida nas arquivancadas? Esse sim, positivo ou negativamente? Até mais.